Quer jogar comigo Fortnite, PUBG, Free Fire, Drilling Sock e muito mais? Então me siga no meu canal da StreamCraft Lá eu faço live com vocês todos os dias e ainda faço sorteio de gift card pra vocês Está esperando o que? Primeiro link da descrição Fala galera, aqui é Deus, eu sou o Oliveira e sim cara Hoje finalmente a gente vai conferir o PUBG Mobile Lite É cara, hoje a gente vai jogar essa versão leve do PUBG Que chegou aí pra poder rodar em aparelhos fracos Pra poder disputar com o Free Fire Vamos ver agora se esse jogo vai ficar leve mesmo e vai rodar na maioria dos aparelhos Uma boa notícia é que eu estou conseguindo jogar hoje Graças ao Helder do canal Let's Go Droid e o Zangão cara Eu vou deixar o link do canal dele na descrição pra vocês verem como vocês podem jogar Mas primeiro veja o vídeo até o final pra você ver se está top o jogo E se vale a pena você baixar e se vai rodar no seu aparelho Nesse vídeo a gente vai estar só conferindo aqui Mas vou deixar o tutorial do Helder direitinho pra vocês verem como é que ele fez Pra vocês também conseguirem jogar Se você não estava conseguindo jogar, você vai conseguir jogar agora Mas então sem mais delongas, vamos para a enrolação e vamos para o nosso vídeo Tá galera, já estamos aqui no começo do jogo cara A gente pode escolher o nosso personagem aqui Vocês podem ver que o gráfico não é tão feio assim não Na hora que você clica, ele custa pra renderizar Mas Tá bonito o gráfico cara, não tá feio não Belezinha, vamos escolher qualquer personagem aqui mesmo Pega esse carinha aqui né velho Esse carinha aqui tá de boa, vamos colocar um nome aqui Vamos colocar de A-D-Y-T A-D-Y-T vai ser de boa né cara A-D-Y-T aqui ó A-D-Y-T, boa, boa, ok Pô sim cara, os caras já estão usando meu nome velho Seu motivo né meu, se não sou eu, por que que vai criar a conta com meu nome velho, é ridículo Vamos tentar A-D-Y-T-2, A-D-Y-T-2 tem que ir né velho Já foi velho, tá de zoa com a minha cara né meu A-D-Y-T-16 A-D-Y-T-16 Oi cara Tá galera, já estamos aqui no começo do jogo Vocês podem ver cara, que é como se fosse mesmo A versão oficial do jogo né cara É a versão oficial né cara, só é mobile light mesmo É a versão mais light Mas vocês podem ver que o gráfico não é tão bonito Assim como na versão oficial né cara Eu posso mexer aqui, o bom que tá totalmente aqui Em português, isso é interessante Mas vamos jogar, pra gente ver aqui Como é que tá isso aqui O mapa também galera, pelo jeito só vai ter um Não tem como você escolher outro mapa não Então vamos lá Ó, já estamos aqui na tela de lobby É, e uma coisa vocês vão notar também né galera O mapa é diferente da versão do PUBG normal Não é o mesmo mapa, esse mapa aqui é menor cara Então vai ser um pouco diferenciado mesmo Não vai ser igualzinho não Mas o gráfico não tá feio não cara Tá bonitinho Eu tô jogando aqui no S9 Mas, é, é o como é PUBG light Então provavelmente não vai ficar bonito mesmo não cara Tá, então vai começar a nossa partida Vamos lá Cara, o gráfico tá bonito sim cara Sinceramente o gráfico tá bem bonito Eu pensei que ia ser bem zoado Mas não cara, tá bem bonito Vocês podem ver que o mapa Não é tão grande E é um mapa totalmente diferenciado cara Não é o mesmo que a gente joga no PUBG não Vocês podem ver que nós temos aqui Stadium e tal Belezinha, vamos descer aqui no Stadium né cara No Stadium provavelmente vai descer a galerinha aqui A torcida do Corinthians vai descer todo mundo aqui né velho Ah, esse Stadium aqui galera É como se fosse a escola cara A escola do PUBG Vamos pegar aqui ó O M16 já filhão Opa, coletinho K1, K2 Boa Hum, a Yuzi Beleza filhão Ok É como eu falei com vocês cara Esse Stadium aqui É como se fosse a escola É a escola na verdade né cara É a escola mesmo Do PUBG normal Que a gente tem mania de descer velho Boa, boa, boa Eu quero ver se vai ter armas atualizadas Como já tem no PUBG também né velho Porque o gráfico não manda tanto assim Você pode pegar armas também Isso vai ser interessante Mas eu tô achando o gráfico até bonito aqui velho Tá topzera da balada filho Opa, a SKS Com certeza Vou pegar a SKS no lugar da Yuzi A SKS também Eles tinham Eles tinham melhorado a SKS no jogo cara Eu quero ver se ela tá boa aqui também Opa, um cara lá na frente ó Um cara lá na frente Uma coisa que dá pra notar galera É que o jogo tá muito bem Optimizado velho Isso tá na cara Que o jogo tá muito bem Optimizado Claro que eu tô jogando no S9 né velho Claro que teria que ficar Optimizado mesmo Mas tá muito bom cara O cara já vai vir aqui ó Ainda tem que descer o dedo nele Tá na frente ó Vai conhecer Jesus aí Filhão Você foi Você foi fácil Deu mole aí Vamos ver se eu tinha um primeiro loot Que parece aqui Opa O cara tinha DP Mas um DP não vai sair pra nada Vou pegar essa munição Apesar que ele tá com muita munição Já de De 762 né cara Nem vale a pena Opa Um outro vagabundo ali ó Um outro vagabundo Correndo aqui na frente ó Vamos recarregar E pegar ele na calada Vagabundo Safado vazando fora Tá achando que você ia morrer Tá achando que você ia correr Eita Que monte aqui velho Caraca velho Que monte de bot foi esse Que apareceu do nada aqui velho Você tá doido Como o jogo não é Saiu mundialmente ainda galera Tem muito bot Beleza Isso é normal mesmo Porque o jogo não saiu mundialmente Não é todo mundo que tá jogando Eles colocam muito bot Pra completar As partidas Mas tá legalzinho Vamos lá naquele loot Será onde que vai cair o airdrop Eita O drop vai cair aqui na frente velho Cara O gráfico do jogo Tá bonitinho sim velho Tá muito bonito sim cara Isso aqui eu achei bem interessante Outra coisa também Que vocês vão ver galera Que pro mapa ser pequeno As partidas vão acabar Mais rápido né cara Já tá fechando aqui já Não tem nem 5 minutos direito Que eu tô jogando cara Vamos pegar isso aqui Eita Grosa cara Sacanagem Fez eu vincar nessa bosta de drop Pra poder me dar uma grosa Muita sacanagem velho Eita o cara aqui Sai fora doido Pelo jeito é um Ah não cara Olha que sacanagem Olha onde o drop foi parar velho Em cima da casa Não vai ter como pegar aquilo ali velho Deixa eu ver se esse bot Pelo menos chama uma coisa que presta Ó tinha 4x aqui filho Esse aqui era um bot de Bote de categoria filho Bote de categoria Tem coisa que presta Meu Tanto lugar pra poder cair esse drop Ele tinha que cair logo em cima da casa Que eu não consigo pegar velho É muita sacanagem velho Será que eu consigo abrir a porta E subir por cima dela É não tem como Me ferrei Já era o nosso drop Já era o nosso drop Vamos pra safe Que senão a gente vai ferrar feio Ó já estamos chegando aqui na safe Uma coisa boa também galera Que dá pra notar É que o ping do jogo Tá muito bom cara Tá em 36 agora Tava de 20 outra hora Então dá pra ver Que o ping do jogo também Tá muito bom Isso é interessante cara Porque querendo ou não Não saiu no Brasil ainda E tá muito bom O ping do jogo Isso eu gostei demais Vamos pegar esse carro aqui Vamos tentar naquele drop Lá na frente Pra gente ver se a gente acha Uma arma que presta né cara Ó dirigir o carro aqui também Tá muito bom cara Dirigindo direitinho Opa tem tiro aqui na frente E ao contrário daqueles Caraca que monte de cara É esse aqui velho Você tá doido Você foi Dá um desencarrinho aqui agora Eita Caraca Matamos dois Matamos dois Atropelado Vou dar um dizer Atropelador aqui Agora eu vou matar todo mundo Dá um outro agabundo aqui Você foi Tem mais um aqui Tá todo mundo aqui Os bots juntou tudo aqui Cadê Mais um safado aqui Caraca Passei Errado Ó Mais um Mais um Vou atropelar todo mundo Eu quero meu drop Cara Opa o drop aqui Boa 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 Vamos lá Tem que ser rápido Aonde o drop parou cara Muita sacanagem Será que tem como a gente pegar Que sacanagem velho Não tem como a gente pegar o drop aqui velho Esses drops tão tudo zoado velho Aonde os drops para cara Será que eu pegar o carro consigo Opa Consegui Ah moleque Achamos aqui Beleza Achamos a Rambo Eita O gás está tirando muito dano E pegamos a Guile Só tem 3 pessoas Se a gente achar um local Bom para a gente esconder aqui Já era Tá Conseguimos chegar na safe Vamos pegar e vamos curar Aqui a injeção está aqui Vamos usar essa injeção Para a gente ficar topzera da balada Opa Tem nego aqui Tem que ficar esperto Estou descalço velho O tiro veio daqui Se está atirando é porque Se está atirando é porque está aqui perto Acho que eu vi os caras Viu os caras Está tudo na frente Vamos tentar pegar esse KS Colocar essa 4X nela Fica parado Diga que você vai tomar Fica parado Que você toma Ah moleque Matamos Ah filhão Já ganhamos cara Só tinha mais um velho Provavelmente esse aqui Era o único cara na partida Que não era um bot Mas tem muito bot mesmo Porque o jogo ainda não chegou No mundo todo Está em beta ainda velho Mas então galera Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Deu para ver que o jogo Está muito bom Está bem fluido Até o servidor do jogo Está top demais E eu gostei de ter partidas Rápidas aí Eu gostei desse meu vídeo De mobile Light Se vocês quiserem baixar Vou deixar o download Para vocês E também o tutorial De como instalar E conseguir jogar Vou deixar para vocês Também na descrição Belezinha Então esse foi o nosso vídeo Se você gostou Deixa like Se inscreve Meu nome do Deus Eu sou o Oliveira Ficando por aqui Até a próxima Eu fui